Lembranças de Paz Reconhecer, mas reconhecer mesmo que trabalhando e servindo estamos, acima de tudo, cooperando em favor de nós próprios. Perseverança no trabalho de execução dos compromissos que assumimos significa 90% na soma do êxito. Não desestimar a importância ou valor de pessoa alguma. Nos instantes de crise, usar o silêncio ao invés do azedume. Zangar-se alguém será sempre de lapidar a própria tarefa. Perdão para as faltas alheias é a melhor forma de alcançar a desculpa dos outros em nossos próprios erros. Observar o sinal vermelho para o mal no trânsito das palavras. Um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. Perfeitamente possível administrar a verdade sem ferir, desde que esteja no bálsamo da bondade ou no veículo da esperança. Nunca nos esquecermos de que a paciência favorece o socorro de Deus. Em qualquer dificuldade ou impedimento, não te esqueça de usar um pouco mais de paciência, amor, renúncia e boa vontade em favor de teu próprio bem-estar. André Luiz Por Francisco Cândido Xavier Meditações Diárias Música 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 Música